E aí galera, beleza? Ó nós aqui de novo, hein? Eu, Manuel, falando diretamente de São José do Rio Preto, da My House, beleza? Tô aqui com a minha Eliminator, beleza pessoal? Essa moto aqui é uma moto que eu tenho gostado muito, né? De ter as experiências que eu tenho tido com ela, porque é uma moto muito boa, tá bom? Muito boa mesmo, todas as motos que eu tive até hoje, não tenho o que reclamar, mas essa aqui tá me surpreendendo, pessoal, de verdade, de verdade mesmo Quem tem Eliminator sabe, até gostaria que comentasse aqui a sua experiência aqui embaixo, aqui nos comentários, né? Beleza? Hoje o videozinho vai ser super legal, pessoal, mas vai ser bacana mesmo Eu quero falar um pouquinho, logo no começo do vídeo, dessa mala tanque, beleza? E depois a gente vai decorrer com os outros assuntos, num passeio bacana Todos os dias, né? Eu tenho ido lá pra Nova Granada, uma cidade onde eu tenho um cliente que eu atendo lá Entendeu? É mais ou menos 40 quilômetros daqui Então tô andando muito na pista, ida e volta, 80 quilômetros por dia Fora as outras coisas que eu faço com a moto, né? Então essa moto, ela tem me atendido muito bem e é muito econômica, beleza? Mas, antes da gente entrar no assunto, o assunto que eu acho super bacana E eu quero tirar dúvidas de alguns inscritos que me perguntaram sobre essa mala tanque Que eu tô usando na moto Vamos passar a vinheta e eu já venho com todas essas informações aí e conteúdos pra nós aqui no canal Beleza, pessoal? Segue aí a vinheta, turma! É isso aí, galera! Voltei! Ó, deixa eu tirar minhas coisinhas daqui que eu coloquei Pessoal, aproveita! Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é a... A minha fivelinha aqui que segura, né? A minha cordinha que segura o meu óculos Coisa de velho, hein, pessoal? Tô com 53 anos, ó! Não sai de jeito nenhum, ó! Por quê? Eu ganhei isso aqui de um inscrito lá de Salvador, Bahia O Antônio Carlos Sampaio Obrigado, Antônio! Que ele cansou de ver eu perder o óculos andando de moto Ele falou, Manoel, eu vou te mandar um presente A hora que chegou foi isso aqui, ó! Fiquei tão feliz, eu uso até hoje Sempre lembro do Antônio quando eu tô usando o meu óculos Obrigado, meu irmão! Tá aqui, ó! Tá vendo, pessoal? Os meus inscritos, meus colegas, amigos, né? Eu falo inscrito, mas são amigos Todos vocês que estão aqui me acompanhando no canal Outra aqui, ó! A gente vai sendo rodeado de coisas boas, né? Esse aqui foi o cacazinho que me deu lá de Brasília, ó! Mandou pra mim Eu tava precisando de uma luva A que eu usava Ele viu e falou, não, vou te mandar um negócio Mandou pra mim, pessoal, o Cacá Das indústrias e corporations Da corporation, Cacá, corporation Mandou pra mim Ele mandou, ele é apoiador do canal, tá vendo? O Cacá Falando nisso, vou deixar aqui o nome dos nossos amigos apoiadores Que tem nos fortalecido aqui no canal E mandar também um abraço, um agradecimento a cada um de vocês Muito obrigado, tá bom? Por estar aqui comigo, tá? E você que não é apoiador e quer se tornar um apoiador, ó Seja membro, tá aqui embaixo, beleza? Você pode ser membro, apoiar o Manézinho Eu tô formando um grupo de apoiadores, tá bom? E eu faço questão de entrar em contato com você Pra você fazer parte desse grupo meu Do WhatsApp chamado Apoiadores Ali você vai ter o diretor Você vai ter o batedor Você vai ter o Rudney Você vai ter a turma, né? O Alan As pessoas que estão comigo, né? Vocês vão ver ali Beleza? Tá bom? É isso aí, galera Bom, vamos lá Vamos ao nosso assunto, né? Olha só que interessante Eu tô usando essa mala tanque, tá? Essa mala tanque aqui na moto Isso aqui é um preto fosco Tá vendo, pessoal? Isso aqui risca muito fácil Qual que era a minha maior dificuldade Em adquirir uma mala tanque dessa? Era riscar a moto Porque eu tinha muito relato Mas a Kawasaki E alguns colegas Quando eu falo a Kawasaki O Luiz da Kawasaki me mostrou esse item E o nosso amigo batedor, o Igor Ele me disse que isso aqui não vai riscar o tanque Beleza? E aí eu comecei a observar melhor Como que eu poderia fazer Pra não riscar o tanque E comecei a usar Essa mala tanque aqui E a informação que eu tive Que na verdade O que risca o tanque É a poeira, né? Que vai se acumulando Aqui no tanque da moto E como isso aqui é imã Olha só Ele tem quatro pontos de fixação de imã Tem aqui, ó E tem aqui, tá vendo? Isso aqui é um imã muito forte, pessoal Vocês não fazem ideia Isso aqui cola de um jeito aqui Eu já dei 140 na moto Nem mexeu Nem mexeu Então pode vir um caminhão que for Pode vir a rajada de vento que for Isso aqui não mexe Tanto não mexe Que eu nem tô prendendo aqui, ó Não preciso prender no tanque da moto Essa mala aqui, tá? Essa Esse modelo Porque tem outros modelos Que realmente ela sai da moto Você tem que tomar cuidado É bom até prender Mas esse aqui não sai Não sai Tô deixando aqui na descrição do vídeo Tá? E tô colocando aqui na tela também As informações desse modelo Você encontra isso aqui Aqui na Kawasaki Você pode falar com o Richard Tá bom? Eu vou pôr os dados do Rafael aqui Porque eu estou sem as dados do Richard Mas o Rafael Nosso parceiro ali da Kawasaki, né? Ele vai te conduzir certinho O Richard vai te explicar Lá você encontra esse modelo de mala tanque Tá bom? Aí você conversa com ele de valores De tudo E fala que você tá vindo no canal Não esquece não, tá? E aproveita que eu deixei os dados do Rafael também aí Pra você que quer adquirir uma Eliminator Poder tá, né? Conversando com o Rafa Ele vai te passar todas as informações da moto Condições de pagamento Financiamento Tudo, tudo Inclusive Falando que vem do canal Tanque cheio E outros brindes a mais Que é revelado quando você fala com o Rafa Beleza? Então eu tô aqui com essa mala tanque Eu tava com muito medo de riscar o tanque E aí Eu Tô começando a tomar alguns cuidados Primeiro Antes de colar, né? A mala aqui Essas partes aqui, ó Deve ser limpa Porque se tiver algum pó aqui A hora que você fixa Não é que vai riscar Mas a hora que você faz o manuseio de tirar Colocar Pode riscar Então Limpa a superfície Limpa o tanque da mala Então o que eu tenho? Uma dica importante, pessoal Que eu tenho Primeira coisa que eu faço É isso aqui, ó Microfibra Ó Ó Eu não aperto na microfibra, né? Eu só passo aqui Onde eu vou Vou colocar a malinha tanque Beleza? Passei Beleza? Aí Eu tenho esse cara aqui Que é Um pincelzinho de De pintura Que eu comprei E eu tenho esse cara aqui Que é um rolinho De adesivo Pra tirar a poeira Isso aqui é muito bom, pessoal O que eu faço? Antes de colar lá Eu faço o seguinte Alguém vai falar Pô, mas tudo isso Só pra ter uma mala É, mas é o cuidado Todo cuidado é pouco, né, pessoal? Todo cuidado é pouco, ó Ó Tá vendo, ó Ó Só pra gente garantir Que não vai ter problema, né, pessoal? Não custa Aí eu venho aqui, ó Isso que eu comprei no Mercado Livre Trinta reais, ó Quarenta reais Quarenta reais Ó Ó Ó Tá escutando barulho, ó Ó Tá tirando tudo Se tiver algum pozinho aqui Já não tem mais, ó Ó Ó Ó Ó Todo cuidado é pouco, pessoal Isso aqui é lavável, tá? É um rolinho Ele tem uma fita adesiva Que cola mesmo, ó Tira tudo que tem de sujeira, ó Que tiver impregnado Aqui sai, ó Beleza Aí você garante Que não vai riscar teu tanque, pessoal E outro Eu tenho viajado com essa moto Olha Aí você guarda aqui, ó Eu tenho viajado muito com a moto, pessoal Mas muito mesmo Bastante E Eu não tenho tido problema nenhum Com riscar o tanque Pode ver Não tem um risco Não tem nada Beleza Aí eu pego, né E Vem aqui Coloco aqui, ó Ó Ó Até pra tirar E pra acomodar É A coisa é tremenda, pessoal Ó Pronto Posso viajar à vontade Não vai riscar meu tanque Tá limpa a superfície Venho aqui Guardo meu O meu O meu rolinho Guardo meu pincel Isso aqui é a capinha de chuva da mala, né E é isso, pessoal Então eu tô mostrando aqui Porque um inscrito perguntou pra mim Como é que ele ia fazer a limpeza Dessa forma Tá bom Às vezes Eu tô exagerando um pouco, né Rolinho Mais o pincel Mas se você vai fazer a limpeza aqui Não tem problema E a hora que você tá andando na rodovia Igual eu pego muita Pista que vai pra Nova Granada Cheio de caminhão BR A hora que eu chego em Granada Você passa o dedo aqui, ó Você vê a poeira Isso aí vai juntando aqui, ó Tá vendo Aqui, ó Nessas ranhuras, ó Vai juntando aqui, ó Quando eu vou tirar Eu faço isso, ó Segura aqui, ó Puxo pra cima Beleza Puxo lá embaixo Ou você pega aqui na aba, ó Ergue pra cima, ó Beleza Ergue aqui, tira Beleza Sem problema nenhum É isso aí, galera Agora que eu já mostrei pra vocês O que eu tenho feito Eu espero que possa ajudar vocês Isso aqui é muito útil É de 8 litros, tá Eu carrego tudo aqui O celular Que eu posso pôr aqui, ó Ó Eu posso pôr o celular aqui Eu não tô fazendo isso, tá Vou explicar porquê Isso aqui Quando você tá andando O sol Vai esquentando Essa parte aqui Que tem um plástico aqui, tá vendo Dependendo do 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 Período que você tá Você põe o celular aqui E ferve o celular por dentro Chega até a desligar Tem celular que até desliga Tem o relato de pessoas Que tiveram problema Por causa de Deixar o celular no sol Aqui, ó Nessa região que esquenta muito O celular já esquenta por si só, né E ainda fechado Tudo fechado Sem ventilação Com o sol batendo É ruim Então eu ponho o celular aqui dentro, ó Ó Beleza Beleza, pessoal Quando eu tô dirigindo Eu não posso atender mesmo Deixo ali dentro Eu não tenho que ficar lendo mensagem aqui Pra ficar tirando minha atenção Tem que ficar aqui dentro O celular não é pra ficar andando na moto Que nem eu vejo muitas pessoas Andando com o celular Olhando pra tudo quanto é lado Por isso eu tenho meu GPS aqui, ó O GPS de curva É um beeline isso aqui Muito eficiente, pessoal Muito eficiente Vou deixar aqui o link Pra vocês Poderem, né Tá É Vendo o funcionamento do beeline Inclusive também Se você quiser Adquirir um Nesse vídeo que eu tô colocando aqui Tem as informações Pra você adquirir O beeline Tá bom Excelente Acessório pra moto Fica bonito Não ocupa espaço É Né Isso aqui é um equipamento Né É Diferenciado, viu, pessoal É diferenciado É pra um público também diferenciado É Que curte, né Ter um design na sua moto Que não quer poluir o visual da moto Nem nada Tá aí uma dica Beeline, ó E outra coisa Essa mala tanque aqui, ó Tá vendo, ó Ela parece que tá alta Que você não vai enxergar o painel Mas enxerga A gente vai dar uma voltinha com a moto agora Pra vocês verem Porque o vídeo vai ficar grande Se eu começar a fazer toda a tomada hoje, né Mas a gente vai andar um pouquinho com a moto Só pra concluir o resto das coisas que eu tenho pra falar Aí você observa Como que dá pra ver tudo no painel Sem falar que isso aqui você pode trazer pra cá, né Pode colocar aqui Pode colocar aqui Você pode colocar onde você quiser Beleza, pessoal É isso aí, galera Daqui um pouquinho eu volto, turma É isso aí, galera Voltei Voltei já pra parar no semáforo É brincadeira, né É o pior de tudo, pessoal Não é isso O pior de tudo Eu liguei a câmera Só pra falar uma situação Que eu tava esquecendo Que eu acho importante dizer Olha só Parei aqui Tá vendo ali Banco Itaú Aqui na esquina, ó Vou ter que ir no banco Pegar 10 reais Porque onde eu vou Tem um pedágio Que infelizmente Não passa um cartão Não aceita um pix Não aceita nada Você tem que pagar em dinheiro Entendeu? E ainda pra ajudar Em vez de facilitar, ó Moto paga 4 reais Ou 4,50 Não É 4,70 Pra atrapalhar o troco ainda Eu acho um absurdo isso Ah, você vai pagar carro Custa 9 reais e 20 Gente, facilita a vida do povo Pra pegar troco Aquele monte de moeda Olha, é terrível Parece que faz pra dificultar E detalhe, hein O pedágio é o seguinte Eles podem ficar te devendo 20, 30 centavos Logicamente Se você for uma pessoa Que vai encanar Eles vão ter que te dar o dinheiro Mas você não pode Ficar devendo pra eles É complicado Ah, o que que é isso? É incrível, pessoal Então, ó Parei aqui pra ir no Eu vou aqui no Itaú Vou pegar 10 reais Porque eu pego a rodovia, né Mas, ó Daqui já dá pra perceber, ó Tá vendo? Se eu quisesse pôr mais pra trás Isso aqui ia ficar mais ainda Liberado ainda Tá vendo, ó Dá pra ver tudo, pessoal Dá pra ver as motos Eu consigo enxergar todos os Todo o painel Meu biline Se eu estiver viajando Eu consigo enxergar perfeitamente Ó, vou parar a moto aqui, ó Pra ir lá no banco, pessoal E aí Até pra parar a moto Você vê que essa moto Não esterce tudo Ela esterce até esse ponto só Tá vendo, ó Olha só o ângulo que ela faz Pra você poder parar ela E aí, detalhe Você tem que parar ela assim, ó De lado Você não pode parar ela reta Senão depois, na hora de sair É um problema Você pode até cair Porque o pezinho Ele fica muito em pé Com a moto E aí ele prende no chão, né Ele prende Se parar com a moto reta Isso aqui fica preso E aí pra você tirar O apoio Você tem que deitar a moto Pra poder liberar o pé É onde cai Entendeu? Eu fiz um vídeo Inclusive um dia Só falando sobre isso É muito interessante É muito interessante Tô aqui Vou no banco, né Olha só Deixa eu ligar aqui Eu vou no banco, pessoal Ó Desprendi um lado Desprendi o outro Beleza? Erguei aqui Desprendi um lado Puxei assim, ó Pronto Beleza? Agora eu vou ali no banco Vou levar essa malinha Um problema dessas malas É isso, né É que aonde eu vou Aqui no banco Não tem nada Que me impeça de entrar Com essa mala Porque tem aquele monte De sensor, né Mas aonde eu vou No caixa eletrônico Ali não vai ter problema Beleza, pessoal? Então eu vou no banco E eu volto Tá bom? Daqui um pouquinho Eu volto, turma É isso aí, galera Voltei agora Pessoal que eu voltei Vou colocar a mala De novo aqui Essa é a dificuldade Pra quem anda com isso Com esse tipo de equipamento Ó Tem que tirar Colocar Você não vai deixar na moto, né A pessoa leva Mesmo aqueles que é de presilha Que prende aqui, ó Você tem que levar Tá bom? Mas, ó Vocês viram em casa Que eu limpei tudo Olha isso aqui, ó Ó Ó Só do que eu já andei, ó De lá de casa até aqui, ó Da árvore que caiu Pessoal É por isso que risca Você tem que andar com isso Não adianta Você tem que passar de novo Aqui tá com CO2, tá, pessoal? O tanque da moto Tá com CO2 Ou seja Eu nem tô apertando Eu só tô passando, ó Pra quê? Pra tirar, ó Beleza? Aí eu venho aqui Né Se eu quiser Eu pego aqui ainda, ó Pra garantir Eu viro aqui E faço isso de novo, ó Pessoal Não é Pô, você tá exagerando Não, pessoal Eu tô cuidando do meu patrimônio E querendo manter a moto Sempre bacaninha Bonitona Sem problema nenhum Tá vendo? Ó Eu vou pegar agora Vou colocar um pouquinho mais pra baixo Tá vendo? Tá vendo, pessoal? Um pouquinho mais pra baixo Ó De conversar com vocês, ó Ó Vou pôr um pouquinho mais pra baixo Aqui, ó Ó Vou pôr aqui Ó Beleza Eu venho aqui Prendo aqui, ó Tá preso Isso aqui não sai, pessoal Não sai A força desse imã É excepcional É isso que eu acho bacana Tá vendo? Deixa eu pôr meu HD Beleza? Vou pôr minha luva Que eu ganhei do Kaká Corporation Fechou Essa luva é muito boa, pessoal Gosto demais dela É uma Tex É uma Liberty Tá bom? Ela é muito boa Tá? Ó Ó Você viu que vem mais pra cá? Ó Tá lá, pessoal Ó Deixa eu arrumar aqui Pra ficar centralizado Pra ficar bonitinho Arruma aqui Ó Aí, ó Fica mais livre à frente Tá vendo? É isso aí Olha como é que prende Chega a sair da mão Pra bater ali Agora eu vou ligar a moto Beleza? Subiu o pezinho Ponto morto Neutro Puf Beleza? Vocês gostaram do Thanos, né? Isso aqui é meu Thanos, pessoal Ha 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 Por que o Thanos? Porque ele faz assim, ó Ele Eliminator Toda a humanidade Ha 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 Ai, ai, ai Vocês gostaram, né? Ha ha Do Thanos É isso aí Vamos, vamos Vamos que vamos, turma Então tô indo Tu peguei a moto Né? Passeiozinho Então, ó Ter a mala tanque É muito útil Te leva muito Aqui eu tenho Eu tenho tudo que eu preciso Pra fazer o reparo do pneu Beleza? Eu tenho o meu É A minha bombinha de ar De encher pneu, né? De eletrônica Que eu consigo calibrar o pneu Se furar Então tem bastante coisa Que tem ferramenta Entendeu? Eu tenho um canivete aqui Pra Poder, poder cortar O macarrãozinho Ou fazer Chupar uma fruta Tô andando na rodovia Tem uma cana de açúcar ali Eu quero cortar Um pedaço de cana Pra chupar Quero parar num lugar Dá pra fazer muita coisa Então essas coisas Tudo eu levo aqui, ó Tem bastante coisa Vou pôr aqui uma lanterna Que eu preciso de uma lanterninha É Tipo assim Algumas outras coisas, né? Que eu preciso carregar Que são utensílios Pra você poder fazer Algum tipo de reparo Algum tipo de, né? De situação Eu tenho meu paninho Pra limpar a lente da câmera Eu tenho a bateria da câmera Essa Eu tenho meu material de filmagem Bastão de selfie Tá aqui Tem muita coisa aqui, pessoal Então, ó Resolve E, ó Eu posso andar com essa moto Em qualquer velocidade Esse imã Não vai mexer Do lugar Não sai do lugar, pessoal É muito forte Então Não tem perigo de riscar nada Por quê? Porque a superfície Tá completamente limpa Não vai riscar Entendeu? Mas Tem que ter esses cuidados, né? Você tendo esses cuidados aí Acabou Acabou Beleza? É isso aí, galera Daqui um pouquinho Eu volto Turma É isso aí, galera Voltei Ó Então, tô passeando aqui Na pista, né? Tô dando uma volta Eu, a minha Eliminator O Thanos Ai, ai Ai Então, tô passeando Então, né? Tô indo lá pra Nova Granada Como vocês viram aqui Falei sobre a mala Ou O pessoal Você pode chamar de mala tanque Ou bolsa de tanque, né? Aí é irrelevante Você pode usar qualquer uma Das duas termologias Mala tanque Ou bolsa de tanque É como é reconhecido No mercado Beleza? Falei Como que é o uso dela Pra mim Quais são os cuidados Que eu tenho, né? O que eu preciso fazer Pra manter sempre O aspecto bonito Da moto Usando o CO2 Que mantém a pintura Revitalizada E também na casa De poeira A poeira Não chega a grudar Porque você passa Um paninho Ela já sai Porque ela cria Uma camadinha Por cima da pintura, né? Que evita Que a poeira Permaneça E gruda ali Tá bom? E aí você passa O paninho Uma flanelinha De microfibra Limpa a superfície Antes de colar A sua mala Ou a sua bolsa tanque Tanto faz Colar ali Quando você for comprar Procura comprar uma Que tem o imã Forte, né? Como esse Que tem nessa aqui Beleza? E se você fizer A limpeza da superfície Você não terá Problema algum Já fiz Quatro viagens Com essa mala tanque Pra Nova Granada E aqui é uma região Que tem muita poeira Pessoal Muita poeira A hora que eu chegar No meu destino Você passa a mão assim, ó Você vê aquela poeira Ó, vocês viram Eu saí de casa Até o banco Que é perto Já tinha Poeira na moto Então pega poeira mesmo E o preto fosco Parece que você vê A poeira de longe Você vê de longe Não tem jeito, pessoal Beleza? Então é isso aí, ó Essa moto é boa Eu tenho falado muito bem Da Eliminator É uma moto muito boa Você pode adquirir Com o Rafa lá Como eu disse Na Kawasaki Beleza? Não esquece Vai comprar a moto Faz seguro, tá? Procura Chase Corretora de seguros Tá aqui os dados Da Chase Também deixo na descrição Do vídeo Eles estão com a gente Há mais de 3 anos Muita gente fez seguro Com a Chase E qual que é a diferencial, Manuel? Você vai pagar pouco Porque a Chase Faz a captação no mercado De acordo com o teu perfil Pra você pagar pouco Esse é o trabalho da Chase Fazer o custo Das parcelas Ou do teu seguro Se você for pagar total Ser o menor possível Tá bom? Entra em contato com a Chase Fala com o Leonardo Ele vai cuidar de tudo Pra você Beleza? É isso aí Agora Voltando 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 Tô aqui na rodovia Na BR Essa aqui é a parte boa Da BR Tá pessoal? Essa aqui é a parte boa Daqui um pouco Começa A parte da BR Que ninguém gosta Que é aquela parte terrível Cheio de buracos Cheio de irregularidade na pista De relevo, né? De ranhura É terrível pessoal E mesmo nesses locais Passando com essa moto Tripidando tudo Balançando tudo Até o meu óculos Dentro do capacete Essa mala aqui não mexe Ela não mexe um milímetro Da onde ela foi fixada Não sai Então É um bom investimento Tá bom pessoal? Isso aqui se paga Tá bom? Isso aqui se paga Então quem quer Quem quer ter uma mala tanque Na moto Ela é fácil De usar Fácil de manusear Os problemas Que você viu É esse Tem que fazer a limpeza E você vai Por exemplo Eu fui no banco Tira Tem que ir com isso no banco Tem que entrar lá dentro Às vezes o banco tem sensor Aqui dentro Tem canivete Eu posso Eu poderia nem ter entrado No banco Isso aqui Poderia Entendeu? Então você tem que pensar Onde você vai Antes de Sair com a tua mala de casa Entendeu? Pra não dar problema Mas no geral Pessoal É um excelente acessório Um excelente acessório Eu não fico mais sem Não fico Porque tudo que eu preciso Tá aqui comigo Beleza? Mas O videozinho Tá ficando grande Vamos ficando por aqui Turma Até o próximo vídeo Fui Fechou galera Fittu F壞 Tchau.